Está entrando no ar. Vivências com Jesus. Produção e apresentação Yasmin Madeira. Olá amigos, que alegria estarmos juntos em mais um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento, de estudos dos ensinos nos trazidos pela espiritualidade superior, mas também de exemplificação e de vivência, porque é na vivência que nós iremos verdadeiramente colocar em prática todo o conteúdo que nós amealhamos. Nós precisamos honrar com a prática o conhecimento que vem até nós e que nós integramos em nosso ser. Que vocês sejam verdadeiras antenas de luz, captando as energias que nós estamos evocando a partir de agora para esse momento de amor, formando uma egrégora, uma camada e uma profunda ligação, não apenas uma camada energética, mas uma profunda ligação com os benfeitores espirituais, com o Cristo, com Deus, porque a eles nós nos reportamos. Desejamos integrar em nós mesmos o conhecimento do universo, das leis psíquicas, das leis naturais que regem, são criações divinas que regem o cosmos. Quanto mais nós conhecemos das leis que regem o nosso corpo físico, mas também as leis que regem o nosso psiquismo, leis que regem o universo como um todo, as galáxias, tudo o que existe. Quanto mais nós nos integramos e conhecemos as leis divinas, mais nós conhecemos o Pai, porque Ele as criou. E a constância, o amor, a exatidão, a harmonia, o equilíbrio em tudo o que existe, nos fala de Deus. E pela lei de correspondência, tudo o que está no macrocosmos, está em nós mesmos. É como estava no pórtico do templo de Delfos, e eu gosto tanto de rememorar essa frase. Homem, conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase, é o trecho da frase mais conhecida. Mas tem um trecho complementar. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Deuses para eles na época eram os espíritos superiores. Deus com D maiúsculo é aquele que nós iremos sempre buscar, mas sempre haverá algo para nós conhecermos, porque em realidade Deus é infinito nas suas potencialidades, nos seus atributos divinos. Porque atributo já é a existência. Potencialidade é algo que você tem em potencial que vai desenvolvendo. Deus é o criador de tudo. É o criador do universo infinito. É difícil nós imaginarmos algo infinito, porque estamos utilizando para análise de um cérebro que é finito. O nosso cérebro material, que é o nosso instrumento, ele teve um começo, um meio e terá um fim. Ou seja, ele vai ser reintegrado ao ecossistema do planeta como parte do nosso traje espacial. Muito importante para nós, nós amamos cada célula que compõe esse nosso universo, que é o nosso corpo. São trilhões de unidades de princípio inteligente em formação. E essas unidades, elas estão compondo, estão ligadas às células físicas. Então, se nós percebermos, nós somos um verdadeiro universo, entre aspas, porque o universo é infinito e nosso corpo é finito. Mas ele é tão grandioso e são tantos os elementos, trilhões de elementos que o compõem, que nós, para esses elementos, nós somos a figura de Deus, com D minúsculo. Porque eles se reportam a nós, a nossa mente. Nós fazemos a escolha do que integramos ao nosso nosso corpo pela alimentação, do que integramos ao nosso corpo pela alimentação espiritual. Enfim, então eles dependem de como nós agimos no mundo. Eles dependem das nossas escolhas. Tudo repercute no nosso corpo. Então, meus irmãos, nós temos essa grata responsabilidade que nos fala do amor que precisamos ter a cada célula, a cada tecido, a cada órgão, a cada sistema que funciona tão harmonicamente, para nos proporcionar a sublime experiência de estarmos encarnados na Terra. Mas não nos deixemos envolver pela insegurança da morte, porque a morte em si não existe. É uma figura de linguagem, é uma fantasia, porque, em realidade, nós apenas alteramos um plano, de um plano mais material que nos cerceia os sistemas de cognição e as nossas múltiplas inteligências, a fim de darmos a elas foco e podermos organizá-las, lucificá-las para expandirmos as nossas potencialidades. Então, nós, encarnados, temos todas as nossas potencialidades em limitação. Mas por quê? Qual o sentido de estarmos limitados? Há um sentido educativo e pedagógico, porque a mente humana, nós, como Espíritos, ainda em estágios primários de evolução, nós não temos facilidade de foco, de concentração de energias, de potencialização das nossas faculdades. Nós não temos muitas faculdades ainda dinamizadas. E quando nós focamos, e o corpo, ele acaba exigindo isso, ele nos retém. Então, ele exige um exercício perseverante, um exercício que tem constância. Perseverança é diferente de constância. E todos esses dois são necessários para a nossa evolução. A perseverança é você continuar no dia a dia, abraçando as atividades e os modelos que vão levar, conduzir você à evolução espiritual que você anela. Então, na perseverança, você vai no dia a dia. A constância é manter o pensamento sempre ligado ao objetivo daquela ação, para que ela não se transforme numa ação puramente mecânica. Não podemos agir mecanicamente. Tudo precisa ter um sentido. Eu estou na cozinha realizando uma comida, lavando uma louça, eu estou passando um pano nesse chão com o propósito disso. Aqui eu sou chamado. Quando eu executo com perseverança e ciclicamente, ritmamente, exercícios de aprendizado. Ali eu estou, naqueles movimentos, eu estou sendo conduzida a pouco. E eu preciso dar sentido a isso. Eu estou aqui no exercício do meu corpo, eu estou propiciando um movimento ao meu corpo, estou realizando uma limpeza, seguindo o meu padrão mental. Olha quantas variáveis eu estou colocando ali naquela equação de execução de um serviço doméstico. E não apenas isso. Quando eu estou lendo, quando eu estou conversando, quando eu estou me relacionando com pessoas difíceis, eu estou exercitando o meu autodomínio, o meu autocontrole, a minha humildade, a minha paciência em ouvir aquilo que muitas vezes eu discordo, ou falado, ou exemplificado de uma maneira inadequada, que não me é fácil. Então eu estou sendo convidado a trabalhar a alteridade. O que é a alteridade? É a diferença. Eu preciso observar que tem pessoas que pensam diferentes de mim. E elas são colocadas próximo a mim por um motivo. Tudo tem um propósito. Muitas vezes eu preciso alargar os meus horizontes. Elas são portadoras de outras referências. E algumas vezes elas não portam outras referências, mas elas me convidam a ter uma postura de equilíbrio. A pessoa que explode, a pessoa que está sempre num estado colérico ou passional, ela está com a vontade debilitada. Ela está com o autodomínio debilitado. E aí nós vamos continuar conversando sobre o que vem a ser bem essa vontade. Para você, vontade é sinônimo de desejo? Qual é a sua opinião? Nós vamos deixar para falar sobre isso depois da nossa oração. Deixa eu ver aqui. Recebam você que está comigo pela rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, um beijo no seu coração. Que bom que nós estamos juntos na emissora da fraternidade. Gente, olha, eu quero dizer a vocês que cada um de vocês daqui a pouco irá se transformar numa pilha de luz, porque nós temos essa potencialidade. Vamos orar, já iniciando o nosso processo de harmonização. E a partir da nossa oração, nós vamos tecer mais considerações sobre pensamento, desejo, vontade. O que vocês acham? Muito bem. Vem comigo, então. Inspire fundo. E ao expirar, vamos buscar com a nossa vontade o nosso pensamento. Nós vamos buscar Deus. Deus, nosso Pai. A fonte criadora da vida. A partir dessa inteligência suprema, dessa causa inicial de todas as coisas, nós vamos nos sentir filhos, integrados ao seu amor divino. Deus, Paisinho adorado, neste momento, nós evocamos o teu amor para todos os que estão no chat da TV Nova Luz, os que nos acompanham pela rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Nós evocamos o nosso amor para todos os que nos acompanham pela rádio Portal da Luz de Dourados e por todas as web rádios que estão transmitindo este trabalho e o irão transmitir futuramente. Neste momento, Senhor, nós desejamos que a tua paz seja em nossas mentes e corações, abraçando o mundo inteiro, que possamos ir nos transformando, à medida que o programa for evoluindo, em verdadeiras pilhas de amor, canais de manifestação da tua saúde eterna, da tua paz, da alegria de viver, do bom ânimo, da confiança entre todos. Se conosco, Senhor, que todas essas cidades aqui faladas recebam essa luz e que todo mundo, todos os países do mundo sejam fortalecidos pelo teu amor e a tua glória. Graças a Deus. Bem, meus amigos, muito bom. Olha só, nós temos uma diferença, sim, entre vontade e desejo. É muito diferente, sabe por quê? Vamos lá. Eu posso ter agora vontade de comer chocolate. Eu adoro chocolate. Eu vou dar um exemplo, assim, bem normal do dia a dia. Eu posso estar morrendo de vontade de comer um monte de chocolates, mas eu posso... Perdão, eu falei errado. Eu posso ter desejo. É porque essa palavra vontade, ela perdeu muito o seu significado originário. vontade tem a ver com uma força superior, algo ligado ao nosso processo de evolução, de saúde física, mental, saúde emocional, espiritual. Então, eu posso ter um desejo de comer um mundo de chocolates, mas eu posso deixar me ouvir pelo desejo, porque a emoção, ela muitas vezes gravida para o desejo. Se eu tenho uma... Há uma falha na minha emoção, tenho alguma dificuldade emocional, ela vai se expressar de alguma maneira. Às vezes é na ausência do sono, às vezes é dormindo demais, às vezes é comendo de menos, às vezes é comendo demais. Então, as nossas expressões de emoção, quando estamos com alguma situação no pano de fundo, como um estresse, um receio, uma dificuldade emocional, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade numa separação, numa situação de trabalho, de dinheiro, falta de dinheiro, ou desemprego. Então, todas essas dificuldades naturais da existência, pelas quais vira e mexe nós passamos, elas podem se expressar na nossa vida de alguma maneira. Nós podemos canalizar essa energia da frustração, ou do receio, da ansiedade, em alguma forma de compensação. e aí podemos ter alguns comportamentos inadequados. Ou então, é um costume. Eu tenho uma amiga querida que ela acostumava, agora ela já não faz mais isso, mas ela acostumava fazer assim. Quando o filhinho dela chegava em casa chateado, com alguma briga na escola, ou com alguma frustração que ele tinha no dia a dia, ela colocava assim, ah, eu vou fazer um bolinho de chocolate para você, isso vai passar. Vamos comer isso aqui. Ah, vamos tomar um pouquinho de sorvete. Então, ao invés dela conversar, refletir junto, é dizer, é legitimar a dificuldade da criança. Olha, realmente. Porque às vezes a gente tende a não legitimar, querendo ajudar, dizendo, não, deixa, isso não é nada não. Ah, isso aí é coisa de criança. Ah, para. Não, isso aí não vai acontecer nada. Vai brincar que... Não, nós temos que legitimar, parar, escutar. Ah, seus coleguinhas não quiseram brincar com você na hora do recreio. Puxa, mas isso aí é chato, não? Como é que você se sentiu? Ah, Yasmin vai perguntar uma coisa dessas e vai botar, vai cutucar a ferida. Não, gente. fingir que a ferida não existe é fazer com que ela aumente, é não ajudar a criança a refletir sobre as naturais frustrações. Quantas vezes a gente tem no trabalho pessoas que não gostam de nós ou que não comungam com o nosso pensamento, formam-se grupinhos, às vezes, antagonistas a nós. Isso não acontece? É coisa do dia a dia. Então, é interessante ajudar a criança a pensar. Puxa, e aí? Como é que você se sentiu? Ah, eu senti isso, eu senti aquilo. O que você pode fazer quando acontecer isso? Sabe que isso acontece com todo mundo? Já aconteceu isso comigo? Ou então, se não aconteceu, já aconteceu com outras pessoas. Isso é natural. As crianças, às vezes, formam grupinhos, depois esses grupinhos brigam entre eles, depois formam outros. Mas o que você pode fazer para resolver isso? Ah, eu posso... Aí, deixa, faz perguntas e deixa a criança, ela própria, ir conduzindo ao desfecho ou à solução. Às vezes, você pode dar uma dica quando você percebe que há uma dificuldade. Você pode perguntar, ué, às vezes, você pode levar um brinquedo que você possa sozinho se divertir. Às vezes, você pode ficar, buscar a biblioteca e ler algum livro que você ache interessante. Você pode puxar assunto com algum outro coleguinha ou coleguinha de outra turma. Começar a conversar sobre as saídas saudáveis para as situações desafiadoras da vida. Quando a gente tenta camuflar, finge que não acontece e dar uma comidinha, não, vamos buscar na geladeira alguma coisa, o que a pessoa vai fazer quando ela se transformar em adulta? Ela vai ter integrado esse modelo comportamental e toda vez que ela tiver uma frustração natural, como todos nós temos, ela vai buscar o quê? Ao invés de analisar e buscar um resultado, uma saída, ela vai buscar a comida. Ela vai buscar o chocolate, o doce, ela vai abrir a geladeira, fora dos horários, que o ideal é nós termos horários corretos para a alimentação. Não, é, buscar, vamos buscar, existem muitos nutricionistas que nos orientam nisso, termos, é, diminuirmos, porque andou um andarço de três em três horas, agora outros nutricionistas falam outras coisas, vamos buscar algo que realmente nós percebamos tenha uma melhor repercussão no nosso corpo físico, porque cada um e cada um, cada corpo é diferente. Nós não somos iguais uns aos outros, então o modelo nutricional tem que diferenciar a si mesmo, a gente tem que observar o que é que nos cai bem. Então, meus amigos, há uma diferença entre o desejo e a vontade. A vontade está ligada a algo superior, a uma finalidade existencial. Eu quero ser saudável. A minha vontade é ser saudável, é estar bem com o meu corpo, que o meu corpo funcione bem, é que as minhas emoções estejam em paz, que eu não seja tão carente emocional de forma a entregar para quem quer que seja a autoridade para eu me sentir bem. Eu tenho que me sentir em paz e ter a autoridade de dizer eu estou em paz, mesmo que o outro esteja perturbado. Não posso entregar ao outro o poder de decidir se eu vou ficar perturbado ou não. Outro dia, uma companheira me falou algo que eu costumo comentar com vocês aqui. Ela disse, puxa, eu acordei tão bem, mas o meu marido está mal humor, então eu acabo de espedaçar ele. Olha só. Que triste. E nós fazemos isso. Quantas vezes eu fiz isso ao longo da minha caminhada? Eu não estou criticando ela, não. Eu estou falando que nós precisamos nos dar conta, que não podemos aguardar que o outro seja feliz, equilibrado, que seja harmônico, para que eu seja. Essa é uma escolha que só eu posso fazer por mim, mas exige força de vontade. Por isso que eu acho que esse termo agora, força de vontade, ele indica melhor o sentido originário da palavra vontade, que precisamos tirar da palavra desejo. O desejo, ele tem muito a ver com a emoção, com o corpo físico. Vejam bem, se nós formos avaliar, chega aqui, perto de mim. Você está me escutando, todo mundo? Quero conversar uma coisa com vocês que é muito significativa. Quando vocês estão passando por algum problema, ou quando tem uma notícia ruim, alguma coisa assim, o que dói inicialmente? é o peito, é o estômago, essa área aqui, é a cabeça. Observe que nós temos, no mínimo, basicamente, três energias que percorrem o nosso corpo. E essas energias formam estruturas no corpo básico, que é o perespírito. É como se fossem sistemas do perespírito. Então, nós temos energias intelectuais. Nós temos energias da área emocional. Nós temos energias da área vital. Então, a nossa vontade é como se fosse um veículo de manifestação dos nossos grandes anseios da vida superior. A vontade, ela é o gerente desse grande escritório, na metáfora criada por Emmanuel. Ele diz que nós temos a vontade como grande gerente de um escritório que tem vários departamentos. E nesses departamentos, há o departamento do desejo, o departamento da criatividade, o departamento do corpo físico. e a vontade é que dá o leme. Se esse leme estiver equilibrado, não importa se há os ventos que aconteçam, porque o leme com a vela na embarcação, ele vai, você ajusta a vela e aí pronto, a vela ajustada, pode o vento estar vindo de lá de trás, da frente, do lado, do outro. Como é que as embarcações elas viviam antigamente? Não é verdade? Se elas fossem necessitadas do vento que só fosse do noroeste para o sudeste, para chegar a determinado lugar, elas não iam sair do espaço. Mas, elas aproveitavam o vento de acordo com o leme e a vela. Então, todas as circunstâncias da vida, elas precisam que nós ajustemos o nosso leme da vontade e a vela de forma a aproveitarmos a situação para nos projetar para frente e não mais para trás. Para cada uma dessas energias, existem manifestações e quando as energias estão em equilíbrio e a vontade é um leme firme e nós temos o ideal a seguir, aí nós aproveitamos a existência. Então, quando a minha emoção não diz, não é a poderosa para afirmar para onde eu vou, mas sim a minha vontade superior, quando o meu corpo ele não decide se eu vou fazer exercício ou não, porque o corpo ele tem, ele geralmente ele tem uma tendência para ficar naquele espaço de acomodação. Bem, meus amigos queridos, vocês que estão me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma pausa, mas daqui a pouco nós estaremos novamente com vocês. Estamos apresentando Vivências com Jesus Estamos apresentando Vivências com Jesus com Yasmin Madeira Nós estamos dando continuidade ao nosso programa Vivências com Jesus. Então, há necessidade de uma energia da vontade superior muito grande para nós começarmos a nos exercitar, para começarmos a colocar na nossa rotina uma hora que seja para nos alongarmos, para exercitarmos o corpo. Nós temos na internet vários tutoriais com segurança e nós precisamos fazer com bom senso, mas mexer o corpo, alongar os músculos diariamente, nós temos um corpo físico pelo menos três vezes na semana quem tem dificuldades diárias, mas coloque, aí você diz eu esqueço, olha só gente, nós temos o alarme dos telefones, nós temos um alarme dos relógios para definir os nossos horários, porque nós precisamos cuidar de todos esses veículos de manifestação, nosso veículo emocional, nós estamos cuidando agora junto com o espiritual, quando nós refletimos sobre esses assuntos que são tão práticos para a nossa vida, mas nós temos também o veículo físico que nós temos que alimentar, mas apenas nos horários certos, porque o veículo físico, ele tem uma vontade própria também, ele nos incita a ficarmos parados, é uma vontade entre aspas, mais ligada ao desejo, mas ele tem os impulsos de ficar parado, o nosso corpo físico, ele traz genes, ele traz um modelo, muitas vezes comportamental da família, integrado, um costume, então, depois de um tempo, a gente consegue dominá-lo, então, se eu passo um mês inteiro meditando naquela hora, na primeira semana, vai ser uma dificuldade, eu coloco um relógio no celular para despertar, para eu fazer uma meditação de 15 minutos, 10 minutos, ou então, fazer um exercício físico naquele horário, aí, no início, é uma dificuldade, sair daquele espaço de acomodação, nossa, é dificílimo, mas se nós continuarmos, daqui a três semanas, o próprio corpo lembra, você sente um certo vigor, vem da memória, então, basta nós começarmos e mantermos, utilizarmos a perseverança e a constância, como eu falei no início, perseverança é colocar no dia a dia, naqueles horários, e como fala Leão Deni, toda vez que nós utilizamos a perseverança e a constância, ou seja, a constância é você sempre lembrar da finalidade, aquela finalidade traz energia para você continuar, então, você persevera e tem constância, e quando você une isso, em três semanas, isso existe em estudos, na área da psiconeuroimunologia, agora, a neurologia está despontando com esse novo maquinário, com o pet scan, com todos esses elementos que nos ajudam a perceber o funcionamento do cérebro, então, a perseverança e a constância, elas acabam criando novos modelos existenciais, e não precisa de muita vontade, apenas o exercício de três semanas e você já consegue integrar um novo hábito e desfazer um hábito anterior, é tão séria a influência da emoção no nosso dia a dia, que se um médico, por exemplo, jamais fumaria, e eu conheço e tenho no meu relacionamento uma médica pneumologista que fuma, e acompanhou tantos irmãos que desencarnaram em virtude de dificuldades terríveis na área da respiração, mas ela não consegue, então, se é só o lado cognitivo, o lado da aprendizagem, de saber como é que acontece, o que acontece, se apenas o lado cognitivo estivesse funcionando, ela estaria, ela teria largado, mas existe um lado emocional muito forte, uma compensação emocional que ela necessita, ela utiliza aquilo como se fosse uma ferramenta compensatória, então, ela precisa de um amparo, ela precisa de uma força de vontade para alterar aquele modelo, então, ela precisa buscar uma terapia, mas também precisa a meditação, precisa ter constância, enfim, são vários elementos que nós temos que agregar para podermos trabalhar as nossas questões dos hábitos equivocados, então, meus amores, nosso pensamento é uma ferramenta, é um atributo nosso como espíritos imortais, pensamento não é sinônimo de espírito, pensamento é um atributo da nossa intelectualidade, é o que faz com que nós tenhamos condições de integrar e compreender e guardar na memória, organizar o conhecimento, então, mente e pensamento gravitam juntas, então, a nossa mente é um sistema muito complexo que tem emoções, lembranças, cognição, ou seja, aprendizagem, muita coisa junta, então, a mente, ela precisa ser organizada e o organizador da mente é a vontade, a vontade nossa de espíritos imortais, isso é grandioso, não é, meus amigos? Vou ver se tem alguma questão aqui, é, muito bom, muito obrigada, José Moacir, gosta do programa, diz que é nota 10, eu agradeço, a Rosângela Lira, ela faz a seguinte pergunta, querida Yasmin, a vontade seria estar mais consciente e assumir o controle dos pensamentos, sentimentos, emoções e desejos do corpo físico sem ser conduzido por eles? essa é a vontade, essa é a vontade, é o poder, a vontade é o mais importante dos poderes que nós temos, vontade é um grande poder que Deus nos deu de gerenciar essa complexidade, porque o corpo físico ele vai ter tendências, como eu falei inicialmente, tendências à inércia, a dificuldade de mudar, a repetir, ele tem tendência a repetir aquilo que ele viu na constância da evolução, às vezes um avô, uma avó que se aposentaram, aí pararam de viver, foram envelhecendo, esse processo de envelhecimento que nós temos na nossa cultura não é o pensado para nós por Deus, são escolhas e são integrações que nós fazemos, porque vimos ser assim, hoje em dia já há uma mudança nesse aspecto, nós vemos pessoas que já são antigas, mas velhas não, não temos visto isso? Pessoas com 70, 80 anos, com vigor, que parecem que tem 50, 60, começa um despontamento, antigamente, com 40 anos, ou 50, a pessoa já tinha aquele coquezinho, já tinha aquele aspecto mais lerdo, era um modelo diferente, mas a potencialidade do nosso corpo, ela é diferente, nós já estamos agregando valores novos e buscando recursos, os recursos dos estudos, os recursos dos exercícios físicos, de uma alimentação condizente com o nosso corpo, tudo isso vai nos trazendo vitalidade, mudando aquele modelo que era do passado, como se, hoje em dia, por exemplo, pelos estudos, nós temos os estudos de Howard Gardner, que é um grande estudioso das múltiplas inteligências, essa teoria que ele lançou de que nós não temos uma inteligência, nós temos múltiplas capacidades, potencialidades, e ele começa nos posicionando em sete potencialidades, mas ele diz, olha, temos muitas mais, aqui nós estamos estudando e conseguimos comprovar essas, mas temos muitas mais, ele diz que à medida que nós vamos envelhecendo, tudo tende a deixar a nossa memória melhor, olha que nós pensávamos que fosse diferente, a não ser, ele diz, que tenhamos alguma dificuldade orgânica, tenhamos tido um acidente, mas nós temos a tendência, se utilizarmos o mecanismo da emoção, equilibrando as nossas emoções, equilibrando a nossa alimentação, equilibrando o vigor do corpo, trazendo ele de um modelo, de cada vez mais ficar parado para um modelo, de cada vez ter mais atividades, não quer dizer que sejam atividades de um jovem de 15 anos, mas nós podemos trabalhar cada vez mais, ele fala mesmo, a construção neuronal de um jovem de 17, é ainda inicial, mas quanto mais nós vivemos, mais nós temos construções de experiências, que vão fazendo com que o nosso cérebro, ele crie novas construções, os dendritos vão fazendo novas conexões, então as conexões de um cérebro de 50 anos são muito maiores do que a de um cérebro de 15 anos, então nós temos percepções da vida maior, é como se aquela janela para a vida que se inicia desse tamanho, ela vai aumentando, aumentando, e nós vamos tendo a percepção maior das coisas, porque o nosso cérebro por dentro está ficando cada vez com maior potencialidade em virtude das experiências que vamos tendo, que engendram novas conexões e novas capacidades cada vez maiores de integrar a realidade, o idoso não tem mais calma, mais paciência, a gente vai trabalhando tantas questões ao longo da caminhada, então vamos perceber, meus irmãos que estamos aqui, vamos tratar da nossa juventude, a juventude que eu estou dizendo, é a nossa capacidade de estudar, da nossa capacidade da memória, meus amigos, a minha avó com 94 anos que vira e mexe eu falo deste ser, ela tinha uma memória melhor do que a minha, eu ficava, não acredito, não, três dias atrás você não foi a não sei o que, aí eu dizia, avô, eu não sei onde eu deixei aquilo, e ela ficava deitada a maior parte do tempo no final da existência dela física por causa da quebradura do filme, ela disse, mas você veio aqui naquele dia você me disse que tinha ido não sei o que, feito uma mal, você deixou aqui, você deve ter deixado aquilo naquele lugar, e eu ficava, meu Deus, é incrível, é incrível, então meus amores, é tudo é para dizer que a cada dia nós podemos ser mais, mais e mais energéticos, jovens, nesse sentido das nossas potências estarem gravitando para cada vez melhor situação, vem comigo agora, vamos fazer a nossa visualização, vamos nos encontrar com Jesus e ativar todas essas potências da nossa alma cada vez mais, muito bom, quero agradecer as expressões de amor, eu fico muito feliz de estarmos todos unidos nesse processo de aprendizado, os espíritos no livro dos espíritos, a Rita fala algo que já sei que ela vai dizer, os espíritos no livro dos espíritos nos dizem que é possível domar as más inclinações, o que nos falta muitas vezes é a vontade, Rita, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho que nós estamos dizendo hoje, e eles dizem nessa questão que nem é tão difícil assim, nós podemos renovar a nossa vida, nós podemos abandonar os costumes que não são adequados, o que nos falta é a vontade, por que que nos falta a vontade? Porque há algo na emoção, há um ganho secundário na emoção que nos faz achar que ainda é gostoso aquilo, é gostoso, gostoso, me deixa aqui, no caso dessa médica uma vez eu estava falando com ela, lógico que eu não fico quebra todo, mas perguntando ela se por que, a Elisabeth também, eu gosto, então, ainda não foi tocado ou tocada, então, o que falta é a vontade, porque quando a vontade está férrea, forte, nós podemos sim conjugar todas as energias, a energia da emoção, a energia da vitalidade, a energia da inteligência e elas unidas para um denominador comum, aí a gente vai, aí não tem como parar, gente, não tem como nos parar, obrigada Ana Maria Corrêa pelo seu amor, pelo seu carinho, muito bom, Cláudia Cristina Seguirino, boa tarde, FG, gratidão a você também, muito obrigada Rita pela ilação do Livro dos Espíritos, essa pergunta é muito importante na nossa vida, vamos lá, então vamos a nossa visualização, a Elisabeth diz assim, é verdade, tendo disciplina fica registrado na memória, faço isso sempre para iniciar uma nova prática regular e dá super certo, Elisabeth Mazzoni muito obrigada pela sua fala aqui, muito importante para todos nós esse seu depoimento, meus irmãos, todas as construções que tivermos elas necessitam disso, então projete como você deseja ser daqui a dois anos, como você deseja estar no seu corpo físico, a sua saúde, a sua aparência, a sua intelectualidade, a sua emoção e projete isso, é o que nós vamos fazer agora e a partir disso você veja no seu dia a dia, a partir de hoje, o que é significativo você começar a fazer e o que pode criar obstáculos, não pense que você vai superar os obstáculos da noite para o dia, é uma fantasia isso, porque eles estão muitas vezes arraigados nos centros da emoção, mas nós a gente consegue, viu, aos pouquinhos ir mudando, pequenos passos a cada dia, a perseverança é que vai fazer a alteração do jogo e a constância que é o foco naquilo que nós estamos vendo lá na frente, nós temos o poder, lá no capítulo do livro dos espíritos que fala sobre a fé, tem o último texto que diz, fala sobre a fé divina e a fé humana e lá no último parágrafo ele fala, o espírito protetor, que se o homem tivesse noção do poder que se traz e colocasse esse poder a serviço da sua felicidade, da sua alegria, da sua vontade no bem, nada poderia constrangê-lo e ele veria isso que é chamado de milagre que não passa dessa força de vontade colocada em ação, em ação com perseverança, cada vez pequenos passos, pequenos passos a cada dia, mas organizando a nossa vida, os nossos horários, a nossa semana, inserindo as atividades que nós sabemos vão nos levar lá na frente ao estado que nós queremos. Inspire fundo agora, vem comigo, solte o ar lentamente para entrar em estado meditativo mais rapidamente, pense nos números comigo, pense no número 10, como se você estivesse descendo uma escada, número 10, essa escada é branca e linda, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, você está agora num lugar parecendo um jardim que tem uma tela como uma tela de cinema bem à sua frente. Nesta tela de cinema você vai projetar tudo aquilo que você deseja ser daqui a dois anos. veja-se bela, bela, saudável, com seus familiares e amigos felizes por estarem com você. Você pode ver-se também realizando algo que você goste muito de fazer, realizando-se se sentindo muito feliz, sentindo alegria por ter conquistado essa atividade ou esse estado de realização. Veja-se totalmente saudável, jovem, pleno, plena de energia, usufruindo da felicidade e de um estado de espírito que Deus nosso Pai deseja para você. Deus criou você para ser feliz, para ser inteira, inteiro. Deus ama você. Todos os obstáculos são devidos a questões emocionais, culpas, medos, ansiedades lá de trás, mas você já organizou, já resgatou, agora você está no estado de vencer os traumas internos, aqueles obstáculos, aquelas crenças limitantes. A cada dia que passa, você está melhor, melhor e melhor. Veja isso na sua tela. a cada dia que passa, você tem mais, mais e mais lucidez, a cada dia que passa, a sua memória é melhor, melhor e melhor. A cada dia que passa, você tem mais autocontrole para integrar ao seu corpo pela via da alimentação, apenas o que faz bem a você, o que te deixa mais forte, mais saudável, mais plena, pleno de energia. Muito bem, veja isso tudo à sua frente, nesta tela. Esta tela começa a brilhar, veja o seu sorriso, ela está brilhante. Agora, você pode desejar envolvê-la como se fosse numa grande auréola de luz e deixar que ela suba como uma bolha de amor, entregando esta tela e tudo o que ela significa de vontade, de realização no bem, entregando ao cosmo, entregando a Deus com a consciência de que à medida que você integra esta imagem ao universo, ela também se integra dentro de você, porque a correspondência, o que está lá, está aqui em você também. Muito bem, graças a Deus nós realizamos juntos esse momento tão significativo e neste momento agora nós desejamos todo o bem para a humanidade, que todos os que estão sentindo dores, estão nos hospitais ou em suas casas, os que estão doentes, recebam essas vibrações de amor que neste momento brotam de nós. pedimos ao irmão José, ao irmão Jaguaré, à irmã Maria, à Maria Clara, sublimes orientadores da nossa casa, capitaneada pelo mentor Eurípides Barçalufo, sob as orientações do Cristo de Deus, que todos esses trabalhadores que coordenam muito as equipes de trabalho, possam ir a todos os lugares onde as pessoas colocaram, todos os companheiros queridos do chat colocaram aqui os nomes, que possa toda a família humana receber esse amor. Vem agora comigo, vamos subir os cinco degraus, vamos agora apenas com cinco números voltar ao mundo exterior, quando chegar na contagem dos cinco, você estará em plenitude, em saúde, em paz, um, dois, três, quatro, cinco, bem-vinda, bem-vindo ao reino dos céus, porque quando estamos em paz, estamos em Deus, vivendo neste reino de amor. Muito bem, meus amores queridos, se você gostou desse trabalho, se você gostou desse programa, além de clicar no sininho, inscreva-se no canal, tá ali, subscrever, inscreva-se, porque aí vai dar mais visibilidade, não custa nada, é gratuito, e você vai permitir que outros companheiros usufruam desse momento de amor, realize essa caridade, isso vai repercutir no seu mundo íntimo, esse desejo de conduzir todo o bem, as pessoas repercutem na nossa alegria, e eu tenho certeza que a oração de vocês vai nos ajudar a poder envolver tantos companheiros, tá bom? Um beijo no coração de todos. Acabamos de apresentar Vivências com Jesus, produção e apresentação Yasmin Madeira.